Por que é tão difícil aos municípios ter acesso à tecnologia? Bela pergunta. Na verdade, os municípios hoje têm uma dificuldade muito grande pela carência de profissionais. A gente tem um processo também muito burocrático e empresas grandes ou municípios grandes acabam se destacando muito porque tem empresas de processamento de dados, tem uma estrutura muito voltada à governança e a políticas públicas. Então, um grande recado que fica, acho que para os administradores, pensem na tecnologia como algo estratégico dentro do seu governo. A tecnologia transforma, ela modifica, ela impacta de forma extremamente positiva a vida dos munícipes. Então, o município pequeno, aquele grande, hoje pode recorrer a empresas como a Prodan, como a Prodesp, como as companhias de processamento de dados para terem exemplo de soluções que atendem aos municípios. Esse, acho que é um grande diferencial. O serviço, as a services chegando aos municípios, mas há essa busca. O município está indo até a Prodan, está indo para buscar, ter acesso a esses serviços, mesmo que seja na modalidade de nuvem. Como é que vocês estão fazendo para levar? Porque quem está na ponta com o cidadão é o município. Correto. Existem municípios que já estão no grau de maturidade, entende que isso é uma necessidade, tem a possibilidade de buscar conosco ou com as companhias. Mas você olha também, você foi muito feliz na tua colocação, o município acaba atendendo o cidadão na ponta, diretamente nas suas dores. Então, a função de empresas como a Prodan, como a Prodesp, é facilitar esse processo de contratação para o município. Soluções que sejam muito fáceis de serem replicadas, que sejam menos burocráticas e que permitam a implantação de uma forma muito mais rápida. A transformação digital chegou aos municípios? Nós estamos numa trajetória para essa transformação. Existe ainda uma diferença muito grande. Quando a gente olha o Brasil, você tem áreas que são muito bem desenvolvidas, mas outras, e a grande parcela, costumo dizer que é um 80-20, que ainda sofre da exclusão digital. Essa é a grande missão, o grande desafio que todos nós, gestores públicos, administradores, temos. Fazer com que essa tecnologia chegue de forma muito mais tranquila, leve aos municípios.